Olá, boa noite. Acompanhe com a gente as notícias do Governo Federal aqui no Repórter NBR. O presidente da República, Michel Temer, e o presidente eleito, Jair Bolsonaro, se encontraram nesta quarta-feira oficialmente pela primeira vez no Palácio do Planalto. A agenda marca o início oficial da transição de governo. A repórter Daniele Popov acompanhou. A audiência com o presidente Michel Temer foi um pedido do presidente eleito, Jair Bolsonaro, e teve, segundo ele, caráter de visita. Bolsonaro agradeceu a colaboração do atual governo para a transição. Conversamos sobre vários assuntos, entre eles, obviamente, a governabilidade, o final de seu governo, e ele está disposto a colaborar conosco no que for possível nesses últimos dias de 2018. É da minha parte também, como manifestei a ele. O procurarei mais vezes, até o final do ano, para que juntos possamos fazer uma transição de modo que os projetos de interesse do nosso Brasil continuem fluindo dentro da normalidade. Assim sendo, eu quero de público, mais uma vez, agradecer a gentileza, a cortesia, a forma como fui recebido, e dizer-lhe que, sem querer se antecipar nada, também, se preciso for, a partir do ano que vem, voltaremos a pedir que ele nos atenda, porque tem muita coisa que continuará. O Brasil não pode se furtar do conhecimento daqueles que passaram pela presidência. Isso será útil a todos nós. A reunião no Palácio do Planalto marcou o início do governo de transição. Temer entregou a Bolsonaro as chaves do escritório do Centro Cultural Banco do Brasil, aqui de Brasília, onde funciona o governo de transição. E entregou também um arquivo com os dados de toda a estrutura federal no sistema E-Governa. Bolsonaro também recebeu um livro com um resumo do que foi feito pelo governo entre 2016 e 2018, o Plano Plurianual para os próximos 12 anos, e um documento chamado Estratégia Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 2020-2031, preparado pelo planejamento ao longo de todo o ano. O presidente Temer afirmou que está disposto a colaborar intensamente com o governo eleito. Nós pudemos, naturalmente, entregar aquilo que foi feito pelo nosso governo ao longo desses dois anos e meio e ainda o que resta a fazer, e naturalmente o que resta a fazer para apreciação soberana do presidente eleito. Disse mais, que nós estamos aqui dispostos, naturalmente, a colaborar intensamente, não é uma colaboração apenas formal, mas é uma colaboração verdadeira. E até pedir, na sua excelência, o presidente eleito, que nos mandasse eventuais projetos que ainda estejam em andamento na Câmara e no Senado, sobre os quais haja interesse de que ainda agora se possa aprová-los. Se for assim, nós enviaremos todos os esforços para esta aprovação. Michel Temer também convidou Bolsonaro a participar da agenda internacional do governo ainda este ano. Convidei o presidente Bolsonaro, se ele puder, para fazer viagens comigo para o exterior. Tem algumas viagens programadas, mencionei até a hipótese do G20, que será agora no fim do mês. Não sei se o presidente poderá, mas disse a ele que quando ele queira, nós poderemos ir juntos para o exterior. E dando sequência ao processo de transição para o novo governo, o futuro ministro da Justiça, Sérgio Moro, se reuniu em Brasília com o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann. A conversa entre os dois durou cerca de três horas. Quem mostra para a gente é a repórter Gabriela Noronha. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, passou a Sérgio Moro, que comandará a pasta da Justiça e da Segurança no governo Bolsonaro, informações sobre a estrutura da pasta. Também foi apresentado ao futuro ministro, dados sobre os programas e a Política Nacional de Segurança Pública. Fizemos uma exposição sobre o ministério, a criação do ministério, a criação do Sistema Único de Segurança Pública, a Política Nacional de Segurança Pública e os recursos, sejam do BNDES, sejam também os recursos da medida provisória 846, que redistribui recursos das loterias expositivas para a segurança pública. Raul Jungmann colocou o ministério à disposição da equipe de Sérgio Moro. Para nós, é um motivo, sem sombra de dúvida, de reconhecimento e também da importância que é ter o juiz Moro, pela sua história, pela sua biografia, pelo seu conhecimento, à frente desse ministério. E também o fato de que é uma transição que se fará de uma maneira extremamente, eu diria assim, respeitosa e também com muita fluidez. Eu já o conheço anteriormente e vice-versa e isso acho que contribui para que a gente possa fazer uma boa transição em nome dos interesses maiores do povo brasileiro da segurança e do combate à violência. O juiz Sérgio Moro afirmou estar se preparando para assumir a função, reconheceu a importância das medidas tomadas pelo atual governo na área de segurança pública e falou da importância da transição para a continuidade dos trabalhos no setor. Grande satisfação ter sido recebido pelo ministro Jungmann. Conheço já há algum tempo o ministro Jungmann e mantenho, com excelência, uma relação bastante cordial. e isso certamente facilitará, como já vem facilitando, a realização dessa transição. Aqui é como se trocasse um pneu de um carro em movimento. A máquina pública não pode, evidentemente, parar. E cabe a mim me preparar para assumir o comando da pasta a partir da próxima gestão. Facilita em muito trabalho essa cordialidade, essa disponibilidade de informações. Realmente a tarde foi muito produtiva. E o contato que nós manteremos mais intensamente a partir de agora. Também participaram da reunião com o ministro Jungmann e o juiz Sérgio Moro, representantes da Polícia Federal e da Secretaria Nacional de Segurança Pública, que fizeram apresentações sobre o trabalho nesses setores. E o presidente eleito, Jair Bolsonaro, anunciou hoje mais um nome para a composição dos ministérios. A deputada federal, Tereza Cristina Correia da Costa Dias, vai assumir o Ministério da Agricultura. Ela é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, é engenheira agrônoma e compõe a Frente Parlamentar da Agropecuária na Câmara dos Deputados. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR. Todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Você pode mandar suas sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Então, anote aí. É 61998-678787. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal.